Então, vou gastar um tempinho olhando isso. Vocês estão vendo minha tela, certo? Se eu tiver alguma dificuldade, minha tela me avisa. Não estamos vendo não, Caio. Não estão? Não. E agora, está vendo? Caio, você mandou um link também desse site que você estava falando, da palestra do cara. Caio, também não entrou. Aqui está escrito Screen Sharing. Agora entrou. Ah, legal. O link do site, eu botei aqui no chat do GoToMeeting. Não apareceu. Pode mandar de novo? A Thais colocou aqui. A Thais colocou. É, o mesmo da Thais. Está aí. Acabei de colocar de novo. Então, eu sou o Shusano e a ideia é essa. Eu botei aqui nos assuntos gerais, alguns assuntos da semana passada, que é o do livro, The Digital Minds, Let's Live 2, com o WSI, que se candidataram e querem poder participar no ano que vem. Então, já anotei. E estamos abertos a ouvir ideias e comentários. Gostaria que vocês, se vocês têm interesse, que vocês aproveitem que vai sair o livro novo, que vocês já o comprem, já o leiam, para que vocês mesmo conheçam o livro. E assim, vocês podem melhor escolher, se vocês querem escrever de algum capítulo que isso consta do livro, ou se vocês têm alguma sugestão. Então, nós estamos ainda abertos naquela fase de estudo e análise para ver como que nós vamos fazer no ano que vem, sobre o livro. Então, o tema está aqui para vocês refletirem, analisar. Não existe urgência no assunto. De agora, até o final do ano, nós vamos só bater bola, trocar ideias. E no início do ano, que a gente vai pensar em planejar o trabalho para lançar o livro no final do ano que vem. Similar ao que a gente fez no ano passado. Lembro também de vocês que na semana passada nós falamos dos Value Propositions, que a WSI preparou. Lembrem que esse material está aberto a comentários, sugestões. Eles vão estar lançando oficialmente agora, daqui a duas semanas, o material. Eles já acrescentaram, como quem participou do call da semana passada, o call do Open Forum, eles já apresentaram alguns comentários e mudanças que eles vão fazer. Eles vão aprimorar, eles vão até desenvolver um resumo de apresentação, de como você deve conduzir a apresentação. Lembrar que esse material não tem, por fim, tem que ser usado exatamente como ele está estruturado, com exatamente aqueles dados. você pode muito bem tirar dali algumas informações interessantes e formatar na forma de material que vocês hoje já usam, quando vocês se apresentam para clientes. Então, nesse sentido. O outro dado sobre, eu queria só comentar aqui, eu botei na pauta aqui, mas é mais um bate-papo rápido, sobre in-down marketing. e nós temos visto que o mercado brasileiro está crescendo muito nesse aspecto, ou seja, a mentalidade de in-down marketing está crescendo muito. Desde o ano passado, quando a SAP se associou ao HubSpot, o HubSpot está no Brasil, nós temos que trabalhar com eles. Hoje tem dois ICs que trabalham com o HubSpot, um é a Ana e eu, da WC Consultoria, o outro é a WC Marketing na internet. Temos também no Brasil a RD Station, que é uma outra empresa de in-down marketing que o Marcelo tem contactado. Nós temos clientes que já usam a RD Station, que é uma outra solução de in-down marketing. E nós temos trabalhado e estamos até conversando para trazer, para ser nosso fornecedor da nossa rede. Eu não sei, Marcelo, você gostaria de comentar alguma coisa ou é um pouco precipitado comentar alguma coisa sobre a nossa conversa com ele agora? Não, acho que não é precipitado não, acho que o negócio está bem adiantado. Nós estamos só tratando de alguns detalhes, alguns dos nossos ICs já usam a RD e nós vamos começar a usar aqui por conta da parceria. e nós vamos fazer um plano piloto. A ideia deles é que a gente comece com um plano piloto para que eles possam entender direito como a gente funciona, mas eles estão muito entusiasmados com a possibilidade da parceria aqui com a gente aqui no Brasil. A gente está tentando algumas condições especiais aí com eles para que a gente possa ser beneficiado. Acho que a grande vantagem deles aí seria realmente que o pagamento é em real, hoje em dia está meio complicado, mas o negócio está bem adiantado e eu acho que em breve a gente vai ter algumas novidades para a gente já oficializar. Se alguém tiver interesse ou estiver conversando com eles, eu peço para entrar em contato comigo para que a gente possa ver se a gente consegue engrossar um pouco mais a nossa conversa com eles aí e que isso aí possa já reverter para essas pessoas que estão usando a RD. Nós estamos tentando, como o Marcelo falou, justamente conseguir algum benefício deles para se juntar à nossa parceria para que a gente possa ter não só um preço ou uma oferta de uso do produto deles em conta, mas que a gente possa ter também algum comissionamento ou premiação nessa parceria. E eles, com certeza, ofereceriam treinamento e a gente está aí planejando alguma coisa que a gente possa talvez, em outubro ou novembro desse ano. E em terceiro, eu queria comentar, na sexta-feira eu conversei, teve a Sharp Spring, que é uma outra empresa, ela compete com a HubSpot internacionalmente, só que ela tem soluções, só que ela diz que ela trabalha mais na parte final do funil. Ela não é tão focada em conteúdo, em criação, mas ela é muito mais, é como se fosse um CRM muito bem detalhado de medidor e ela trabalha de uma maneira um pouco diferente e ela também tem uma precificação diferente, bastante em conta para o mercado brasileiro. e nós vamos estar também conversando um pouco com eles para trazer mais oportunidades para vocês olharem esse assunto. Então, aqui o objetivo desse bate-papo rápido é mais para mostrar que Inbound Marketing é um tema muito novo, muito interessante, está crescendo bastante e o mercado já está olhando para isso. Então, e que existem bastantes ofertas de produtos que a gente pode se formar parceria ou abraçar para valorizar o nosso serviço. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa nisso? Senão, eu vou entrar no tema 2 da nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. No lado de social selling, eu achei que podia ser um tema interessante, vocês fiquem à vontade de pedirem para eu ser mais rápido ou avançar, mas eu queria comentar com vocês que existem hoje duas possibilidades, não vou dizer porque isso não é oficial, mas duas possibilidades de forma de como vender o trabalho de social selling. uma é a metodologia criada pelo grupo 5G, o grupo de WSI mundial, que inclui François, que inclui a Shera e outros ICs, um outro IC da Inglaterra, que oferecem esse material no treinamento de 12 semanas. Esse material, ele é bastante interessante que ele mostra, ele detalha para você toda uma história, e ele durante essas 12 semanas, eu estou abrindo aqui uma apresentação, que é a apresentação que esse grupo desenvolveu para a gente mostrar para os clientes como o porquê que o social selling é importante. Esse material está disponível para todos que querem oferecer esse treinamento, e o treinamento, o segredo do treinamento é que ele é um treinamento que ele é feito em 12 semanas, são uma hora de treinamento propriamente dito, digamos, de sala de aula web, feito com palestrante internacional, cada semana e com o dever de casa e uma tarefa que tem que ser feita. Então, a forma de mostrar isso para o cliente, eu vou correr bastante rápido nessa apresentação porque esse material está disponível para todos e você é recomendado aproveitar alguns desses temas para poder mostrar o valor. Então, aqui você mostra um pouco da diferença de como vendas ocorreram antigamente e como vendas ocorrem hoje. Mostrando dados estatísticos de modelo antigo que o vendedor só dava informações dos produtos para vender e dava direto para os vendedores e o mercado mudou. Hoje, quem vai comprar já vai para o mercado já sabendo o que ele quer ou, como está aqui nessa foto, pesquisando na hora as ofertas. Então, ou seja, ninguém escolhe a compra lá na frente da loja na hora de apresentar. então, mostra que o mercado digital, o social media hoje é a forma de comprar, de gerar negócio. Então, mais de 80% das decisões são tomadas antes de uma compra efetiva. Então, como é que as pessoas se comunicam? Como é que se quer? Ninguém mais quer falar? O Robert está perguntando aqui, eu vou continuar falando e depois eu respondo no final, tá, Robert? Então, aqui, essas informações são com relação a maneira de se aproximar do caminho todo que eu mostrar 90% dos compradores não respondem mais e-mails, etc. Então, ou seja, esses dados são, bom, esses são dados internacionais, eu não diria dos Estados Unidos, porque esse material todo foi desenvolvido pelo cara da Inglaterra, então, imagino que ele esteja usando dados internacionais. Então, ele mostra que as compras quem executa faz via internet, via social, e social de diversas maneiras, né, e esse dado eu acho que mesmo que não seja estatística brasileira, ele é estatística internacional que é o caminho que a gente está seguindo, que vai caminhar. Então, mostra todas essas informações e estatísticas, eu vou passar mais rápido porque eu não tenho muito, e mostrando que as ferramentas de Google e LinkedIn são as formas de você se preparar antes de comprar ou antes de vender. Isso aqui é tanto para o lado de nós olharmos como um e-mail para apresentarmos para nossos clientes ou nós olharmos como um e-mail para nós mesmos considerarmos será que não vale a pena usarmos disso, né. Então, aqui as estatísticas, de novo, daqueles dados, eu não vou perder tanto tempo. E, agora, o que o social selling representa? Ele te aproxima dos possíveis compradores de uma maneira muito mais profissional, né, como alguém que consegue se tornar conhecido ou compartilha no seu relacionamento com outros profissionais que são aqueles que tomam a decisão de compra. Ou seja, você se comunicando pelo social de uma maneira correta, de uma maneira preparada, de uma maneira interessante, você vai estar, você consegue se aproximar diretamente daquele que vai tomar a decisão na hora de uma compra. agora, as empresas hoje não tem nenhum plano ou estratégia para fazer isso funcionar. Cada um está fazendo da sua maneira. Você vê no LinkedIn, muita gente está lá simplesmente tacando propostas, ou tacando como é que se diz, falando do seu produto, e não é um caminho, né, isso não é a forma de você se aproximar de profissionais. Então, essa é a foto que eu até botei no convite, 93% dos executivos não tem nenhum treinamento formal de como se comunicar pelo social, da maneira do social selo. E nós temos oportunidade de orientar e ensiná-los, né, então, nós podemos muito ajudar os vendedores a se direcionarem nesse caminho. Então, o que é social selling esse material? A gente apresenta social selling é você criar um brand pessoal seu, é você captar a inteligência de vendas online, é você criar um network profundo de pessoas que pregam e te conhecem e que vão pregar o seu negócio, os seus valores, etc. e ele te permite todo o conhecimento engajar em oportunidades que podem se tornar concretas mesmo. Então, você tem que, aqui como de participar de canais, de compradores, de pesquisas, tudo isso você faria tendo que fazer um trabalho junto, claro, para você conhecer, para você se aproximar de associações, de contatos, e tudo isso está disponível nesse treinamento que a WSI oferece. Desde o BABAR inicial, que é como estruturar o teu perfil, no LinkedIn, por exemplo, e como começar a se comunicar e se aproximar das pessoas. Então, esse treinamento são quatro etapas, como eu comentei, define o perfil, ajuda você a fazer o teu network, construir, o network com os contatos de interesse, é você achar os teus prospects, se direcionar para eles e como que você engaja nisso com conteúdo de qualidade. Então, aí ele mostra aqui alguns dados sobre o processo decisório, os principais fatores que são considerados, o que que você, o que que são coisas diferenciais que devem ser contemplados, o que que são formas de como se navegar, se comunicar, o que você pode falar, o que você não pode, e coisas dessa forma. Bom, a oferta, vou falar rapidamente, essa oferta, tem mais sete minutinhos, essa oferta, ela como comentei, são 12 semanas, cada semana oferece um treinamento, um aprofundamento e dali vai para casa, os palestrantes, os participantes vão para casa com dever de casa, trabalho que vão começar a exercitar. Na semana seguinte, mais uma hora de treinamento e tira dúvidas do passado e vai aprofundando. e cada semana vai tendo mais uma etapa, mais um aprofundamento e as pessoas vão se desenvolvendo muito bem. Então, ele tem esse valor de vantagem. Ele ajuda você, eu gosto muito desse quadro que ele mostra, ele ajuda você a chegar aonde você quer chegar dentro da empresa dos seus contatos. Então, essa é uma oferta, esse material está disponível para vocês, é um material eu acho que é bastante bom, mesmo que você ache, pode tirar dali coisas para mostrar para o seu cliente o valor. Então, essa é uma proposta. Essa proposta tem um preço que hoje é de 500 dólares por aluno. Então, você pode criar uma turma fechada ou você pode simplesmente inscrever e esse todo é um tema internacional em inglês. Não tem ainda a tradução desse material. Deixa eu ver que eu tenho uma pergunta aqui, se vale uma paradinha do Robert. Estou procurando a apresentação que você mostra agora sobre o seu social, mas não encontrei. Pode nos dizer onde está. Bom, ele está amarrado ao link do convite de hoje. Se você, quem não percebeu, se eu olhar o convite da aula do treinamento de hoje, embaixo, quando falo desse tema, tem dois links ali conectados. São as duas apresentações e elas estão no diretório comum debaixo da sessão de apresentações. Qualquer coisa depois eu posso mandar por e-mail para vocês. Então, uma segunda ideia de treinamento nesse sentido que eu preparei que eu tenho aqui, vou mostrar agora, é que nós chamamos de mostrar a importância das redes sociais com aprofundamento no LinkedIn. É assim que nós temos apresentado a proposta para clientes. Então, a gente tem que... Desculpa, a gente tem que... Caiu, está cortando aqui. Não estamos escutando, Caiu. Oi? Oi, Caiu, é a sétima parte. Agora nós estamos escutando, voltou, normalmente. Estava com o oito, estava cortando aqui. Onde eu conheço a importância das redes sociais e a profundidade de redes sociais no LinkedIn. Oi, Caiu, está cortando aqui para a gente. Está todo mundo com problema? O pessoal meu aqui, ninguém escuta. Não sei, o Robert parece que também não, né? Para mim também não. Eu também não estou escutando não. Não estou não. o Caio caiu. O Caio caiu. Alô? Alô? Eu também não escuto. Denis, você está por aí? Alô? Bom dia. Oi, Denis. Você está por aí? o Caio, ok. Oi, Denis. Acho que também a sua voz está picada. Deixa eu ver. Não, eu estou falando agora. Vocês estão escutando. Ok, agora, agora, oi, oi, Caio. Voltou, voltou agora, Caio. Acho que você caiu, né? Agora sim. Está me ouvindo ou não? Agora sim, Caio. Estou no vídeo. Mas está bem picado. Está me ouvindo? Está picando mesmo. Eu não estou conseguindo ouvir, não. Alô? Oi, Caio. Sua voz está bem picada, Caio. Eu mando material para você, pessoal. Desculpe, hein, gente. Ok. Vamos passar para o Denis, então, Caio? Bom, é... Monique, se você... Por favor, Marcelo, você pode liderar aí com o Denis? Ok. Monique, então você pode compartilhar até, colocar o Denis como apresentador. Já está, estou vendo aqui, está como apresentador já. O Denis, o Denis é da Bix, já tem alguns dos nossos ICs que usam o Denis aí na parte de desenvolvimento e eu queria deixar aí, então, para o Denis, Denis, nós estamos vendo a sua tela já, então, você pode fazer... Eu quero saber qual tela que vocês estão vendo. Nós estamos vendo agora a home, a sua... Isso. Então, eu vou colocar para... Ok, agora entrou a apresentação, perfeito. Ok, então, ok, podemos começar, então? Sim, pode começar, a palavra é sua, Denis. Ok, bom dia a todos, meu nome é Denis, eu sou gerente aqui da agência Bix, né, nós somos uma agência pequena, porém, a gente tem muito, tem muito know-how que a gente quer mostrar para vocês. Certo? Bom, eu vou começar pela parte institucional, tá? Você vai fazer uma apresentação bem rápida, eu não quero tomar muito tempo de vocês. A gente surgiu, na verdade, em 2012, como uma agência pequenininha, né, a gente começou, a gente notou que algumas empresas de nossos amigos, conhecidos, eles sempre falavam sobre as agências atuais deles, das pessoas que cuidavam do site deles, sempre tinha alguma, algum, algum descontentamento, sempre tinha alguma coisa que eles não estavam satisfeitos, a gente começou a notar que esse mercado, ele carece muito de um atendimento sério, né, de gente comprometida com as empresas, com o negócio das empresas. Então, a gente resolveu ter essa iniciativa de criar uma agência um pouco diferenciada, no sentido de a gente focar bastante na parte de atendimento, de comprometimento e de paixão pela tecnologia, né. Hoje em dia, as pessoas, as empresas e as agências digitais em geral, elas costumam, muitas, a gente notou que costumam agir de boa fé, sabe, a gente percebeu que as... Denise, caiu a sua tela aqui, Denise. Opa, essa era um pouquinho. Caiu, nós não estamos vendo nada. Ok, deixa eu ver se... Não consigo ativar a apresentação aqui. Ah, a apresentação foi para o Caio agora. Acho que o Caio entrou, ele tem que passar de novo para o Denis. Pode ver isso, Caio. Tentando passar, mas não estou conseguindo. Botando o Denis, mas fica voltando. Clico o Denis e não muda. Deixa eu ver se eu não muda. Deixa eu ver se eu não muda. Eu vou sair depois. Eu vou sair, Monique. Você bota para ele, por favor? Boto. Ele aparece como apresentador para mim aqui, Monique, mas a tela não aparece. Agora sim, a volta apareceu novamente. Ok. Podemos continuar então? Podemos continuar? Pode. Estamos aí. Ok. Então, a gente percebeu que muitos dos nossos parceiros, conhecidos, amigos, que têm empresas e que são clientes de agências digitais, eles notavam a falta de comprometimento deles, notavam o quanto eles largavam o projeto no meio. Então, dessa forma, a gente notou que há uma oportunidade nesse mercado com base em atendimento e comprometimento. dessa forma, a gente acabou criando essa agência e também pelo fato da gente gostar muito de tecnologia. Então, as pessoas que formaram essa agência são pessoas que gostam muito de tecnologia, gostam muito de acompanhar as novidades, explorar capacidades e desenvolver novas ferramentas e é um contato com o desafio. Então, qual que é a missão da nossa agência? A missão da nossa agência é desenvolver ferramentas tecnológicas eficazes que contribuam para o negócio de clientes e parceiros. Então, aqui está nossa vontade de desenvolver, nossa paixão por desenvolvimento tecnológico e também nosso comprometimento com clientes e parceiros. E nossa visão é ser referência nacional em inovação tecnológica e excelência em desenvolvimento com máxima capacitação e avanço contínuo. Pelo fato da gente gostar muito de tecnologia, a gente sempre está acompanhando as últimas tendências, as novidades nesse novo tecnológico. Então, a gente tem essa visão de a gente aprender constantemente e também ser referência a partir do nosso desenvolvimento tecnológico. Quais são os nossos valores? Então, nós somos apaixonados pela tecnologia, nós somos comprometidos com nossos clientes e parceiros, a gente acredita não só em parceria, a gente acredita em verdadeira a gente diz amizade cooperativa, não é só fazer o que precisa ser feito, a gente acredita que uma amizade verdadeira faz com que o desenvolvimento seja mutuo. Então, a gente é muito importante essa parte. E também nós somos profissionais na área de nós temos que cumprir nossas obrigações dos clientes tanto em termos de prazos como também entregas com ética a respeito e sempre mantendo contato, não abandonar os projetos como a gente vê muitas agências para fazer. Quais são os nossos serviços? Nós temos essas cinco categorias de serviços primeiro na parte de websites então nós desenvolvemos a linguagem comum da web e também sistemas também de CMS como o WordPress então todas as linguagens que são necessárias para criar uma website tanto gerenciado por nós como gerenciado pelo cliente em termos de conteúdo então HTML PHP ou JavaScript então nós temos todo esse know-how nós trabalhamos com layouts e ferramentas desenvolvidas aqui mesmo ou claro também através de padrões disponíveis no mercado de templates modelos prontos a gente também adapta eles para Jumbo e outras plataformas nós também trabalhamos com e-commerce o e-commerce a gente tem duas categorias de e-commerce que a gente trabalha primeiro é utilizando plataformas open source que já existem como open cart magento e o e-commerce então a gente pega a plataforma e desenvolve de acordo com a necessidade do cliente tanto utilizando como um layout padrão padrão que a gente utiliza templates que existem por aí como nós também podemos desenvolver front-ends próprios e personalizados para o cliente e também nós utilizamos outras plataformas que são mais em conta plataformas prontas onde a gente só customiza o front-end plataformas que disponibilizam os códigos fontes para poder editar e poder re-diagramar no front-end então o Shopify oferece isso e a trade da local web oferece essas possibilidades a gente também tem know-how a gente conhece bem a plataforma deles então a gente trabalha com eles para clientes que precisam de uma ferramenta robusta porém de baixo custo isso a gente para empresas que estão começando então a gente oferece essa ferramenta e tem dado muito certo que é uma ferramenta já consolidada com outras lojas também trabalhando também com ferramentas corporativas o que seria com ferramentas corporativas a gente pega todo o know-how nosso em banco de dados em PHP HTML a gente oferece algumas ferramentas de gestão customizadas a gente não tem pacotes prontos a gente tem por enquanto a gente desenvolve ferramentas customizadas de acordo com o que a gente necessita por exemplo catálogos virtuais onde o próprio cliente ele sobe o conteúdo as imagens dos produtos a descrição são catálogos não é e-commerce porque não é venda mas é apenas como se fosse para mostrar o portfólio de produtos para os clientes catálogos virtuais também pode ter acesso restrito ou não de que forma é gerenciado o acesso quais são os clientes que tipo de cliente pode acessar que a gente faz todo esse gerenciamento se envolve essa plataforma você pode praticamente gerenciar isso também pedidos online seria isso seria o catálogo mas a função de você poder escolher o produto colocar no carrinho e apresentar o pedido não é um pagamento em si mas apenas uma plataforma de envio de pedido soluções em RP a gente não tem sistemas complexos de RP cada cliente tem um tipo de demanda que acaba incorporando uma ou outra a partir de um RP por exemplo um cliente pede uma ferramenta para gerenciar fluxo de caixa a outra pede uma ferramenta para gerenciar a venda outra pede para emissão de nova fiscal e assim a gente vai pegando pequenas desenvolvendo pequenos módulos personalizados para eles a gente não tem uma plataforma padrão mas a gente consegue oferecer essas ferramentas e outro tipo de solução customizada que a gente pode desenvolver também com base na necessidade a gente tem as ferramentas para isso a gente tem um how para poder mapear processos fazer arquitetura de software de certa maneira que a gente consiga oferecer soluções customizadas bem complexas e lógicas para o cliente a partir marketing online atualmente a gente sabe a gente tem como oferecer serviços como SEO links patrocinados toda essa parte de comunicação via internet redes sociais parte de google e tal e também email marketing atualmente a gente não tem oferecido muito a gente sabe fazer mas a gente não oferece muito pois nosso foco atualmente é desenvolvimento então a gente gosta de mexer no código a gente gosta de oferecer soluções customizadas e marketing online envolve muito criação monitoramento que por enquanto a nossa gente é pequena para poder se cortar isso mas caso haja uma demanda a gente consegue fazer sem problema e a parte de aplicativos que a gente está querendo focar muito nessa área a parte de que a gente quer que seja o nosso carro chefe que é desenvolver ferramentas customizadas para os clientes a gente sabe que aplicativo hoje em dia não é que nem um website onde você tem um certo padrão você sabe como fazer aplicativo a demanda é das mais diversas possíveis então essa parte de solução customizada que requer muito trabalho planejamento know-how organização é algo que é muito difícil de se achar em agências no mercado a gente quer focar nisso pelo fato da gente ter esse tipo de conhecimento para oferecer aos clientes então nós desenvolvemos aplicativos para Android e iOS e Windows Phone no caso a gente também a gente utiliza plataformas híbridas como o PhoneGap o Xamarin né e que baixa o custo final para o cliente já que não se utiliza o padrão o padrão a linguagem de cada um dessas plataformas mas a gente também consegue desenvolver aplicativos bem distintos para Android e iOS utilizando a linguagem deles é muito difícil você desenvolver aplicativos Android puro e iOS puro mas a gente consegue fazer e há demanda para isso mas atualmente por questões de custo é muito mais fácil se desenvolver em plataformas híbridas e que a demanda tem aumentado embora a gente saiba de todas as limitações desse tipo de desenvolvimento nós temos por volta de 40 mais de 40 clientes dos mais diversos ramos a gente tem bastante empresas da moda agências de design a gente tem consultorias mercado financeiro indústria indústria gráfica fotografia varejo os mais diversos tipos de serviço arquitetura até adestinamento de cães parte de distribuição de produtos cosméticos muitos cosméticos também e a gente tem conseguido oferecer ações hospitais a todos tipos de empresas na maioria websites mas sempre tem alguma demanda na parte de aplicativos e ferramentas corporativas isso é o que a gente tem mais desenvolvido nos últimos tempos aqui também nós temos multinacionais startups que tem dado muita confiança para a gente o que a gente faz em termos de desenvolvimento a gente atualmente a gente tem focado bastante em desenvolvimento no código então aguarda um momentinho que eu não estou conseguindo pegar aqui não estou conseguindo ter o acesso a janelinha aqui acho que depois eu vejo essa parte aqui mas a gente oferece soluções quase no código então a gente tem a gente desenvolve essas soluções tecnológicas e também caso a necessidade de ter uma agência parceira para poder desenvolver a partir de funchanger a partir de design a gente tem agências parceiras que podem fazer isso para a gente isso não interfere no final do serviço completo uma agência completa mas a gente prefere focar no nosso business que é desenvolvimento então caso tenha a necessidade de ter uma agência parceira a gente oferece diversos parceiros na área de design então e essa parte de de arquitetura da solução e maquiamento de processos a gente faz por quê? Qual que é o nosso diferencial no mercado? A gente foca muito na questão da qualidade do atendimento e na excelência da entrega então na parte de atendimento nós valorizamos as verdadeiras parcerias a gente gosta muito de focar nessa parte de amizade de companheirismo de comprometimento rapidez a gente foca muito na velocidade também de acordo com o cliente se o cliente necessita de algo urgente a gente vai entregar essa demanda urgente atenção aos detalhes principalmente na parte de você entregar algo em template por exemplo as vezes as pessoas os desenvolvedores pegam o template e te jogam qual conteúdo e está pronto os termos em inglês estão continuando ali o padrão de data continua no padrão americano e assim por diante a linguagem do sistema por exemplo no wordpress está tudo em inglês a gente faz diferente a gente entregar tudo adaptado para o português para que o visitante do site não perceba que aquilo é algo adquirido fora é muito comum você ver sites no Brasil onde a barra de busca está escrito search datas com formato diferente read more então a gente faz toda essa adaptação e a gente não isso não interfere no custo que a gente quer mesmo ter um trabalho que seja entregue diferenciado em relação a outras agências flexibilidade a gente mexe direto no código fonte então se a gente pega um template por exemplo e o cliente demanda algo específico a gente pode a gente tem acesso ao código fonte a gente consegue alterar a gente sabe como alterar então flexibilidade é um dos nossos diferenciais e business oriented nossas soluções não é apenas apenas para entregar ou apenas para atender uma demanda não a gente sabe que tipo de solução deve ser oferecido para atender uma certa expectativa uma certa necessidade do cliente se o cliente tem bastante demanda às vezes ele acha que sabe o que ele quer a gente consegue oferecer algo que realmente vai solucionar o problema do cliente é esse tipo de solução que a gente quer oferecer não é apenas entregar o que está sendo pedido a gente sabe a gente tem como oferecer soluções para resolver realmente o problema do cliente vou passar pelos principais projetos que a gente entregou vai ser rapidinho como tem bastante projeto eu vou passar rapidinho cada uma esse é um cliente multinacional a PIS New York é uma empresa de cosméticos baseado nos Estados Unidos distribui para mais de 100 países no mundo e nós fazemos o site corporativo deles no Brasil então nós temos a conta deles para toda a parte de web no Brasil e onde tem esse site que aprende os produtos tem conteúdos como vídeos as lojas onde eles podem as lojas onde são vendidos os produtos então a gente oferece essa solução para eles onde eles também podem gerenciar esse conteúdo a Blue Beach é uma rede de moda de praia e fitness tem diversos pontos pelo Brasil diversos shoppings e a gente toma conta atualmente do site deles então a gente utiliza uma plataforma no WordPress onde eles podem atualizar constantemente a área de lookbook de campanhas e outros conteúdos a Airwheel é uma empresa acho que tem aparecido bastante na mídia ultimamente pois é um veículo urbano elétrico que é muito versátil então tem aparecido em diversos canais de televisão então se vocês puderem entrar no site deles você vai ver o quanto eles tem aparecido na mídia ele é um veículo ultracompacto elétrico que qualquer pessoa pode se não comer pela cidade e se divertir então é algo que está bem na moda atualmente oferece também veículos como o Segway enfim esses veículos urbanos elétricos nós tomamos conta desse site aqui no Brasil eles são uma multinacional também e nós tomamos conta do site no Brasil a T2B ela é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil nós fazemos atualmente o site deles nós fazemos em parceria com uma agência de design e eles que fizeram toda a parte de front-end e nós fizemos a parte de back-end toda a estrutura do site e eles mantém esse site hoje no ar e brevemente será atualizado e a gente está trabalhando em cima de sujar a ofício ela é uma empresa de consultoria em diversos ramos desde mineração petrolífera até serviços e nós fizemos o site corporativo deles onde eles oferecem as soluções deles em quais segmentos incluindo a versão em inglês que está em desenvolvimento e que nós fazemos a produção também nós fazemos a produção do inglês para português e do português para inglês a Eurovest é uma empresa de serviços financeiros eles fazem principalmente consultorias em fusões e aquisições nós fizemos também esse site em parceria com uma outra agência de design onde eles cuidaram do front-end e nós desenvolvemos o site em si esse aqui também nós somos versáticos nós conseguimos entregar até sites de eventos então nesse site você consegue consultar o tipo de evento e que tipo de serviço que essa empresa ela pode oferecer no caso aqui casamentos e outros tipos de eventos a rede a rede Collins também a rede Collins tem várias lojas pelo Brasil atualmente eles tem passado com uma certa dificuldade então o site está um pouco parado mas a gente desenvolveu todo o site deles incluindo o blog também baseado em WordPress a Familev é uma empresa de quadros ela produz quadros para fotógrafos então eles precisavam de um site bem diferenciado com uma pegada a mais de design de impacto visual a gente oficiação para eles com base no WordPress o estúdio Marvel é o estúdio de design eles são um dos nossos parceiros na área de front-end e eles pediram para a gente fazer o site deles eles desenvolveram o front-end e não desenvolveram o resto do site onde eles apresentam a linha de todo o desenvolvimento deles os prêmios que eles ganharam o portfólio e assim por diante então vocês também podem visitar o site deles a VMware é um site puramente corporativo onde eles apresentam produtos e soluções gráficas então se você entrar no site deles vocês podem ver toda a parte de produtos que oferecem de categorias e também desenvolvemos a loja virtual deles que é baseada na plataforma soluções net que brevemente será trocada pela Trey e a gente vai desenvolver a nova loja deles e por último a Pet Hub é um aplicativo que nós desenvolvemos na verdade essa startup ela funcionava há algum tempo já para a web então nós desenvolvemos o aplicativo deles o que é a Pet Hub? a Pet Hub ela é uma é como se fosse um Airbnb onde no Airbnb você procura lugares para ficar durante uma viagem ou de férias por exemplo mas pode ficar desde hotel albergue até um quarto de uma casa de uma pessoa que está deixando disponível um quarto lá aqui é o mesmo caso para cachorro então por exemplo você tem um cachorro você vai ficar algum tempo fora de casa e o cachorro não pode ficar sozinho então através desse aplicativo você consegue procurar pessoas que estão dispostas a cuidar do seu cachorro cobrando uma diária que é bem menor do que um hotel para cachorro então a partir de R$35 por dia você consegue hospedar o seu cachorro em qualquer uma dessas pessoas que estão listadas nesse aplicativo nesse aplicativo além de você poder fazer localizar os anfitriões através da sua localização tanto listagem como em mapas como no mapa você também consegue efetuar a reserva fazendo o pagamento e também fazer o chat com eles também tem uma área para você conversar com eles também é isso eu tentei ser o mais breve possível nessa apresentação explicando sobre os nossos serviços sobre o que a gente entregou até agora se vocês tiverem alguma dúvida por favor vocês podem fazer a pergunta agora só que eu não estou conseguindo habilitar a minha janela aqui eu não consigo habilitar a janela do chat Denis o pessoal que quiser fazer pergunta pode se desmutar e fazer a pergunta por voz mesmo então pessoal quem tiver alguma pergunta para o Denis por favor se manifeste pode perguntar fique à vontade de se desmutar e conversar com ele Oi Denis bom dia aqui é o Rodrigo que está falando Denis me explica um pouquinho o que está incluído na sua oferta de SEO SEO a gente otimiza basicamente a gente otimiza o código do site a gente faz monitoramento monitoramento de conteúdo e também a gente pode gerar conteúdos também para poder alavancar a produção dele nos cabrões eu não diria que é uma solução completa é uma solução mais de baixo custo mas que a gente consegue oferecer de uma maneira um pouco mais eficaz do que os outros sites conseguem oferecer link building está incluído ou não? Oi? link building está incluído? a gente pode oferecer mas a princípio a gente não oferece link building tá? tá ok obrigado alguma outra dúvida a gente até oferece o serviço de SEO mas a gente não costuma focar nele mas a gente tenta focar de um jeito que melhore o custo-benefício do cliente porque as vezes é muito caro o SEO então o que a gente nota é que as pessoas querem estar na primeira página do Google mas não querem pagar tanto mas baseado em otimização de código Dennis bom dia o Caio tudo bem? muito obrigado pela apresentação você vai poder mandar ela pra gente pra eu poder disponibilizar pros IC pros consultores todos? sim vou disponibilizar a apresentação pra vocês eu só vou para quem eu envio eu vou vir que é em pdf pra vocês tá? por favor por favor tá muito bom pessoal tem mais alguma pergunta a gente tem 10 minutinhos 2 minutinhos pra acabar o código acho fácil oi desculpa ele cortou chegou chegou picado aqui o Caio falou que a gente tem mais 3 minutos pelo que eu entendi e se alguém tiver alguma coisa pra colocar pra ficar à vontade pra colocar aí ou pro Dennis bom dia você tá me ouvindo? bom dia sim a precificação de um projeto de desenvolvimento de site com vocês você já inclui no pacote a parte do design se for necessário ou a gente tem que fazer isso a parte com outra agência ou você faz com agências parceiras de vocês? a gente a princípio quando eu ofereço o preço eu ofereço completo se alguém pede a cidens eu não quero ter peixe quer fazer um design personalizado eu faço um brief com o cliente em cima de seu parceiro e falo o preço completo então é como se a gente entregasse uma solução nossa completa só que com agências parceiras entendi eu acredito que seja a melhor solução já que a gente consegue focar no nosso business e a agência de design foca no business deles a gente consegue ter uma solução melhor bom gente se não tiver mais perguntas para o Denis eu queria agradecer a presença do Denis aí com a gente a presença de todos no nosso call e falar que a semana que vem como a gente não vai ter a reunião porque é feriado e a outra semana nós vamos estar na convenção nos Estados Unidos a gente tem reunião segunda-feira ainda então também não vamos ter a nossa reunião de segunda-feira no dia 14 ok a gente volta normalmente aí no dia 21 tá bom pessoal Marcelo você está me ouvindo você consegue me ouvir agora sim Caio agora sim eu queria só pedir desculpa que eu estou tão ruim não consegui conversar nem terminar a apresentação peço mil desculpas a vocês o material vai estar disponível no link se vocês olharem o convite já tem o material e agradeço muito a participação de vocês e como disse o Marcelo semana que vem vai ser feriado e na outra vamos estar fora no evento então desejo muito sucesso para vocês e podemos conversar por e-mail durante a semana tenha uma ótima semana a todos obrigado boa semana pessoal obrigado Denis obrigado obrigado a todos obrigado Dani Deu pau na minha...